Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhotinho de Parasauro Lofus. Estou aqui com uma grande família, tem algum... olha aqui ó, a mãe tá machucada como vocês podem ver. Tem alguns filhotinhos aqui também ao redor e tem vários e vários Parasauros. Ali tá o nosso irmãozinho, você pode ver que ele tá um pouquinho maior que eu aqui. Claro, eu sou caçulinha ainda, tenho muito que crescer, eu saí desse ninho aqui ó. Ainda tem 3 ovos, caraca. Agora o quarto então, de uma ninhada de 5. Perfeito, daqui a pouco pode vir outro também. Então já aguardamos aqui, junto com a nossa família. Bom, já vou tomar água, daqui a pouquinho eu não sei bem aonde eu tô. Onde é que eu tô? Eu não sei. Pronto, 100%. Perfeito. Deixa eu sair daqui, eu não posso entrar muito senão me afogo. Deixa eu ver se o lugar é bonito, ó. É bem grande. Eu ainda não escutei nenhum carnívoro, então por enquanto a gente tá seguro. Beleza, vamos entrar no ninho, né, porque é melhor, eu também já vou comer aqui um pouco. Aqui ó, peraí. Aqui, perfeito. Vamos lá. Pronto. Comi um pouquinho. E agora a gente fica aqui dentro, recuperando e escondido. Caraca, é impressão minha ou nosso irmão já cresceu um monte? Isso que não passou nada, olha o tamanho dele. Caraca, tá gigante. Tudo bem, monstro, tudo bem, monstro, pode vir comigo, monstro. E eu aqui ainda pequeno. Ó, chegou um aqui da patrulha. Provavelmente ele não viu nada, senão ele ia vir gritando. É, e tá muito calmo. Tá muito quieto. Geralmente quando tá muito quieto é um sinal que o perigo pode estar vindo. Lá tá vindo outro parasauro. Ali tem mais um filhote. Ué, eu acho que é o mesmo. É, eu acho que é o mesmo que tá aqui junto com nós. Que tava aqui junto com nós. Ah não, tá ali ele, ó. Ué, tem mais um filhote então? Pelo que parece o nosso pai tá levando o nosso irmão pra algum lugar. Vocês podem ver daqui, ó. Pra onde será que ele tá indo? Será que ele tá procurando comida mais ao norte? Pode ser, né? Vamos pegar e entrar aqui no meio. Ficar escondido. Não dá pra ficar muito em ambiente aberto, porque é perigoso. Ficar bem aqui no meio. Pronto. Voltei pro meu ninho. Mineralta deu boa, né? Eita, nossa. O que tá acontecendo aqui? Ih, rapaz, tão brigando entre si aqui. Eita! Ó a briga, ó a briga. Caraca, disputa de território agora. Quem é o macho alfa? Se bem que eu acho que é a nossa fêmea ali, a nossa mãe. Ih, rapaz, correu. Nossa, olha lá, ó. É briga por território mesmo. Correu, lá se foram eles, ó. Um atrás do outro. Beleza, vou ficar aqui ainda deitado, recuperando. Observando, claro, ao redor. Tem outro ninho ali. Ah, tem outra família. Olha ali, ó. Deixa eu chegar próximo aqui. Caraca, minha velocidade também não ajuda. Tem uma outra família ali. Nossa, opa. O que isso? Ah, tudo é boa já. Beleza. Deixa eu correr aqui. E deitar do lado, porque é tão sinistro. Caraca, se machucaram bastante os dois. Mas já parar, era só uma disputa mesmo. Vamos deitar aqui. Perfeito. Fiquei aqui em silêncio um pouco. Recuperando. Depois de uma longa expedição, parece que o nosso pai finalmente trouxe o filhotinho que ele tinha levado. Demorou. Até cresci aqui um pouco. Vocês podem ver que eu estou 0,28. Eu estava 0,25. Então, estou grandinho até. E aquele filhote ali que está com ele está crescendo muito rápido. Porque ele está tomando biotônico. Não é possível. Tem ferro e fósforo na composição. Por isso o biotônico dá fome de leão. Caraca, ele está grande mesmo. O longe já dá para saber. Ou eu que estou muito pequeno. Pode ser também, né? Vamos tomar água aqui. Por enquanto ainda não chegou nenhum perigo. Mas vocês sabem que geralmente é assim que começa. Tudo tranquilo, na paz. E depois começa a correria e gritaria. Cadê o ninho? Ah, está ali. Caraca, achei que tinha perdido ali de vista. Sério. Aqui, vamos lá que eu estou com fome. Olha, a gente vai ter mais um irmãozinho. Vai ter quatro ovos agora. Olha que interessante. Olha eu aqui. Aqui no meio, camufladão. Camufladão. Ali, o filhote chegando. E a gente está de boa aqui. O que a fêmea está... A fêmea aqui, olha. Provavelmente ela vai ficar em cima. Porque ela tem que estar em cima, né? Para chocar os ovos. Não, o deitou ali. Não, esse aqui não é a fêmea. Esse aqui é o macho. É o pai. E aí, beleza? Nem me respondeu. Ah, não. O outro me respondeu aqui. Nossa. Sem coração. Beleza, né? Vou sair aqui. E entrar puninho agora. Deitar aqui. Ninguém me quer. Dois mil anos depois. Eu já estou aqui na fase juvenil. Vocês podem ver que já está escuro até. Já se passou um tempo. Eu estou aqui recuperando um pouquinho. Pronto. Enchendo mais a minha barriga também. Recuperando a minha estamina. Já que eu estou cansado. E a gente já vai fazer uma migração. Porque aqui pode ser que fique mais perigoso. Então é bem melhor a gente sair daqui. Do que dar de cara com espinossauro. Ou algum carnívoro grande. Que vai passar. A gente descobriu que daqui a pouquinho pode chegar alguns carnívoros aqui. Então, né? É melhor a gente sair e migrar. Enquanto isso, ali atrás tem... O outro está descansando, provavelmente. Bom. Vamos se reunir com os demais aqui na frente. Daí a gente já começa a migração. Eles estão bem ali, ó. Esperando a gente. Eu tenho que recuperar um pouquinho. Mas como eles vão me acompanhar. Eu não preciso ficar com a estamina cheia, né? Isso aí de boa. Estamos aqui já reunidos completamente. Olha essa mega manada. Eu estou bem aqui no meio. Infelizmente, um dos nossos filhotinhos acabou... Eu não sei se perdendo. E a gente não conseguiu mais encontrar ele. Então pode ser, né? Que infelizmente ele deva ter sido pego. Ou provavelmente ele se perdeu. Pode ser isso mesmo também, né? Ele não nos acompanhou. E infelizmente acabou ficando para trás. Mas a gente está aqui, né? Seguindo firme e forte. Como o último filhote sobrevivente do grupo. Infelizmente eu acabei não tendo mais nenhum irmão. Então eu sou aqui o caçula, né? O único, na verdade. Estamos aqui migrando de boa. O ruim de noite aqui é que a gente não enxerga nada. Pode ter um ataque surpresa a qualquer momento. É verdade. Mas vamos lá, né? Ainda com essa chuva aqui, vocês podem ver que está muito escuro. Está bem escuro. Essa chuvinha aí só vai atrapalhar. Na verdade atrapalha mais os carnívoros do que a gente, né? Porque assim eles não encontram o nosso rastro. Então, por enquanto até que está tranquilo. Vamos lá, vamos ficar bem atrás aqui do líder. Que é esse grandão. Vamos ficar bem aqui, ó. No meio da galera. A gente também está 673D1. Então faltou bastante ainda para ficar grande. Então faltou bastante ainda para ficar grande. Estamos agora chegando perto do nosso objetivo final. Eu acho que é bem ali na frente. Andamos toda a noite. Então fomos noite adentro, né? Em geral aqui está cansado, provavelmente. Inclusive eu até estou sem estamina ali, como vocês podem ver. E eu acho que eles viram alguma coisa. Ih, rapaz. Será que eles viram algo? Olha, estou ouvindo me proteger. Olha, um correu lá para frente. Eu acho que ele foi ver, tipo, quantos tinham. Eita, nossa. Então... Então finalmente chegou os carnívoros. Interessante que de noite, pelo menos, foi bem tranquilo, né? Só agora que eles chegaram. Bom, eu não estou vendo nada, mas... Aquele outro para que correu lá para frente deve ter visto algo. Ó, tem outro parasauro lá, ó. Aquela lá não faz parte do nosso grupo. Ah, é o grupo rival? Será? Caraca lá, ele está dando cabeçada. Vou tentar dar um zoom para vocês aqui, ó. Olha lá ele, ó. Ó, um está... Ih, rapaz. Não está olhando para o outro. Não se gostaram. Eu achei que era um carnívoro, mas... Na verdade é outro para. Caraca, cheguei de para agressivo por aqui. Vamos lá, então. Vamos descer para cá. E seguir o líder. Pelo que parece, vai chover de novo. Tinha chovido antes de noite, mas... Tinha parado um pouquinho. E agora eu acho que vai voltar a chover. Não tenho certeza, mas parece. Aparentemente a gente chegou aqui... No local indicado pelo nosso líder. Ele está lá na frente comendo, conversando com outros parasauros. Eu acho que eu vou chegar lá um pouquinho. Mas olha que lugar bem bonito. Tem uma pedra aqui, bem interessante, aliás. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha que legal ali, ó. Tem um que está aqui comigo. Ele está me escoltando, me protejando. Ainda a gente não avistou nenhum carnívoro. Ainda bem. Eu vou voltar ali para o líder, porque é bem melhor a gente ir para lá. Do que ficar aqui, eu e ele sozinhos. Vamos lá, vamos correr, menino. Vem. Eu acho que o líder está para lá, ó. Eu acho que está para lá. Bom. Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente encontra a outra parte do nosso grupo. Mas a gente já vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Também não esqueça aí de, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui já tem alguns ninhos. Estão fazendo um ninho aqui, aliás. Pelo menos um, né? Vamos ver se vai chegar outros filhotinhos de parasauros. Valeu e tchau. Fui. Fui. Fui.